Oi, gente! Vou mostrar pra vocês a receita de um beijinho saudável. Pra essa receita, eu vou utilizar quatro ingredientes. Primeiro, eu vou utilizar dois scoops de Moodle Whey, que é um whey hidrolisado e isolado, percursor de glutationa, um super antioxidante produzido no nosso organismo. O próximo ingrediente são três colheres de sopa de farinha de coco. Aqui, eu utilizei a farinha de coco fina branca, porque a farinha de coco marrom tem mais fibras e pode interferir um pouco no final da nossa receita. O próximo ingrediente é uma xícara de coco ralado sem açúcar. E por fim, eu vou utilizar uma xícara de pasta de caçanha de caju com coco. Você pode encontrar no nosso site. Pronto! Agora é só misturar bem todos os ingredientes. Agora que a massa está pronta, é só enrolar. E aí E Legenda Adriana Zanotto